Meus amigos e minhas amigas, apresentamos uma nova proposta de aumento salarial para os professores e servidores estaduais. Refizemos cálculos e remanejamos orçamentos para dar ao funcionalismo o máximo que podemos. A proposta é um aumento de 12% até janeiro, a ser aplicado da seguinte forma, 3,45% parcelado em três vezes, em setembro, outubro e novembro. Esse índice repõe a inflação pendente de 2014. Depois, em janeiro de 2016, aplicamos o reajuste com base na inflação de 2015, o que deve significar mais cerca de 8,5%. Como você pode ver, é uma proposta séria, no limite de nossas possibilidades, irrecusável nas circunstâncias da crise econômica que vive o Brasil hoje. Mas eu fui surpreendido, mais uma vez, com a recusa da APP Sindicato. E quero dizer a vocês que estou convencido de que essa atitude ultrapassou a defesa dos interesses salariais dos professores e passou para o terreno da disputa política. A APP Sindicato, todos sabem, segue a cartilha do PT. E ao PT, não interessa o diálogo, o entendimento. Interessa continuar a greve. Temos crianças, jovens, que estão sem aulas e sofrem um grande prejuízo em sua formação. Por isso, é preciso ter responsabilidade, muita responsabilidade. Conscientes do nosso papel, procuramos fazer o melhor para atender os professores, que já receberam um aumento de 60% nos últimos 4 anos, que representa o maior aumento do Brasil. Mas agora, é hora de voltar para a sala de aula. Pelos nossos alunos, eu faço um apelo aos professores e servidores. Vamos deixar de lado a intransigência e vamos voltar ao trabalho. É o que eu peço, com sincera esperança, de que este impasse termine o mais rápido possível.